Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. E o melhor de tudo, é grátis. Dê um joinha também nos vídeos, compartilhe ele aí nas redes sociais e vamos aí juntos melhorar e aumentar o conhecimento na contabilidade. Curta nossa página no Facebook www.facebook.com.br contabilidade tv já tem mais de 10 mil curtidas, tá faltando só a sua hein? Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 23 que caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto é contabilidade pública, vamos resolver ela juntos. Questão 23, considerando-se a lei número 4.320 de 1964, a lei complementar número 101 de 2000 e as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público em relação às demonstrações contábeis aplicada ao setor público, assinada em opção incorreta. Preste atenção aqui, ele falou opção incorreta, opção errada então, né? Então vai ter dentro dessas quatro alternativas, três opções certas e uma opção incorreta. Eu vou pedir pra vocês primeiro pausar o vídeo, tentar responder, daqui a pouco eu tô de volta e a gente vai analisar uma a uma juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Bom, vamos aqui analisar a questão 23 na alternativa A, que fala o seguinte, a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicará o resultado patrimonial do exercício. Está correto, né? Realmente, essa é a definição e a demonstração das variações patrimoniais, a DVP. Se você ler a lei 4.320 de 1964 e a lei complementar nº 101 de 2000, você vai ver que foi exatamente isso, vocês vieram copiar e colar ali na lei, onde fala a definição da nossa DVP. Vamos analisar o item B. O item B fala, a redução por dividendos, o acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos e o acréscimo por subscrição e integralização de capital são exemplos de itens que afetam o patrimônio líquido e, conjuntamente, o ativo e o passivo, apresentados na demonstração das mutações do patrimônio líquido. O item B também está correto. Vamos analisar agora o item C. O balanço financeiro demonstra receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas em sua estrutura. Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica. Confronta o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. Demonstra o resultado orçamentário e discrimina as receitas por fontes e as despesas por grupos de natureza. Pera lá, pera lá, aqui está errado. Esse aí não é o balanço financeiro. Vamos ver por que a letra C. E o enunciado aí da questão C, na verdade, ele traz a definição aí, do balanço orçamentário, conforme você vai ver no artigo 102 da Lei 4.320 e 7 de março. Então, aqui na letra C, na verdade, não é o balanço financeiro, e sim o balanço orçamentário. Então, aqui que está o erro, né? Justamente por trocar o balanço financeiro por balanço orçamentário. Até porque o balanço financeiro tem essa definição que a gente leu juntos, né? E aqui eles trocaram aqui, fizeram o trocadilho, foi colocar a definição aí do balanço orçamentário e colocar como se fosse balanço financeiro. Então, aqui está o erro, né? Eles trocaram o balanço financeiro por balanço orçamentário, que deveria ser o certo, né? Então, a letra C está incorreta. E a letra D, obviamente, está correta, né? O balanço patrimonial, ele demonstra o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro e o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Então, a letra A, B e D de dado estão corretas. A única alternativa que está errada é a letra C, de contabilidade, de coríntias. Então, vale a pena estar lendo aí a Lei 4.320, 64, né? E a Lei Cumprimentar 101. Mas, especificamente, aí nesse caso, foi mais interessante pra gente, foi o artigo 103 e o artigo 102 aí, né? Da Lei 4.320. A lei aí que fala sobre a contabilidade pública. Belezinha, galera? Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para a Contabilidade TV, é o balanço de e-mail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho